Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nessa tarde aqui na minha casa, estava eu ali fazendo um replantio de mudinhas, né? De rosas do deserto bebês ainda, mas já tem lá, já estão bem grandinhas já. Porque nessa chuva, pensa, as plantas quase não dão floração. As minhas é porque eu faço aquela experiência do ovo, né? Da casca do ovo que eu mesmo bato aqui no liquidificador, com a... Eu bato também, né, o arroz, a água do arroz, faço a mistura e coloco nas plantas. É lógico que nem todas as plantas estão assim, porque como vocês veem ali atrás, que eu estou organizando, nem todas as plantas estão assim, mas a maioria que está aqui no meu quintal, assim, estão vindo botões, pelo menos, né? Elas estão com botões e algumas já estão, assim, crocante de rosas do deserto. Então, vamos lá. Teve um escrito, ou foi uma escrita, que me perguntou, Juliana, a rosa do deserto Barbiguel e a Caroline? Pra... É assim, eu acho que ela acredita que parece muito, né? São as mesmas... Ela perguntou, é a mesma planta? Porque tem plantas, gente, que tem... Só muda o nome, tipo a mana rosa, mana rosa, isso. E a L4, que eu vou mostrar agorinha, que é uma planta singela também, né? Só muda o nome, porque são as mesmas plantas. Então, vamos lá. Voltando esse assunto aqui, essa aqui é a Caroline, né, perfumada. E olha aí pra você ver como que é a Caroline perfumada. As duas, né, são roxas. São roxas. Mas não são, é... Eu sei, quando eu vejo uma Caroline, também vejo a Barbiguel perfumada, que é essa aqui. As duas é muito perfumada. Eu acabei de sentar aqui pra... Fiquei aqui, né, sentadinho olhando elas pra gravar o vídeo pra vocês e organizei elas assim, pertinho uma da outra. E o cheiro da Barbiguel tá maravilhoso. E agora nem quente tá. E normalmente, quando elas exalam mais o perfume delas, né, que a gente consegue mais sentir, é quando o sol tá bem quentinho. Assim, bem quente mesmo. Olha só essa viúva negra. É um espetáculo, né? Essa aqui é uma matriz que eu tenho aqui, que eu fiz no ano passado. Tem até vagem já crescendo aqui, que eu fiz uma vagem, olha só, que eu consegui fazer uma polonização. Vagem não, eu consegui fazer uma polonização, que já tem duas vagens aí. Linda e maravilhosa. Tem essa outra preciosidade aqui, que eu ganhei de uma amiga minha, que eu sou amiga e a Thaísa. Então, não achei, não acho elas igual não, viu? Eu acho totalmente diferente. Olha só. Caroline e essa preciosidade aqui é a rosa do deserto Barbiguel, mas ela tá num perfume hoje. Meu Deus, vocês não vão acreditar. Que perfume! Eu acho a Caroline muito mais roxinha, bem mais roxinha, né? A Barbiguel, tem esse risco rosa e tem esse branco aqui na borda. E tem esse rosa aqui, né? Esse risco rosa aqui no meio. E a Caroline não tem, como vocês podem ver. Mas as duas são lindas. Tem até uma... Eu consegui fazer uma polonização aqui também. E tá indo aí de vento em popa, essas plantas minhas. Graças a Deus, não tenho que reclamar. Muita chuva, deu muita praga, né? Muito percevejo que deu nessa época, mas eu sempre mudo a receita e eu sempre tô fazendo uma receita diferente. Porque eu notei também que quando você faz a mesma receita, parece que eles criam, assim, uma imunidade grande, né? E uma resistência contra o mesmo remédio que você fica jogando. Então, eu fui mudando a receita, fazendo outras receitas que eu vi e foi dando certo. E graças a Deus tá sem perceber isso aqui. É lógico que de vez em quando a outra eu vejo uma aqui, mas eu não perdi, assim, eu perdi duas plantas. Duas plantas, graças a Deus. Porque desde cedo eu comecei a olhar. E aqui em casa tem muita planta. Muita, muita mesmo. Não são poucas. E eu cuido. Todos os dias quando eu levanto, eu venho conversar com esses trenzinhos lindos de meu Deus. Olha só, tava até conversando aqui com a minha sobrinha Lavínia também, que veio me ajudar aqui no replantio das minhas rosas, né? E falei pra ela cheirar e ela realmente viu. Tia do céu, como é cheirosa essa Barbie Gale. A Caroline também é, mas essa aqui hoje tá maravilhosa. Olha aí. Vou até tirar uma fotinha delas, porque aí as pessoas vão ver, né? A diferença. Olha só essa preciosidade aqui, que é a EG 539. Linda demais. Aqui do lado eu tenho a Purple Blue, que é muito linda também, né, gente? Toda vez que eu faço os enxertos da Purple Blue pra vender, questão de tempo. Uma semana eu já não tenho mais enxerto nenhum. Já é tudo vendido. E aqui em casa muita gente falou, você só tem rosa do deserto dobrada e tripla, Juliana? E multipétalas, não? Essas aqui são de semente. Olha só pra você ver. Essa aqui é de semente. Linda e maravilhosa. Essa aqui é a Star Pink, também é de sementeira, né? As duas é de sementeira. Muito bonita. Olha só pra você ver essa. E essa outra aqui de pertinho, ela abre assim, né? E vai mudando a tonalidade pra esse rosa. Agora essa aqui, não é? Ela é a vermelha mesmo. As duas é sementeira, que eu dei nomes aqui mesmo, da minha família. Essa aqui é a quantidade de vagens que eu consegui polonizar também, na minha rosa do deserto cristata buquê. E olha aí a quantidade de vagens que vai vir. Essa aqui são flores também dessa minha outra cristata aqui, que eu também vou encher de polonização. Nessa época eu vou encher. Essa aqui é a rosa do deserto darling, que parece muito a egg roll perfumada. Mas não é, tá? Não é. Isso aqui são experiências que eu fiz com a maçã, né? Coloquei primeiramente na geladeira por 20 dias aí, dentro de um recipiente fechado. E depois, quando começou a germinar, coloquei na terra e tá aí. Tá aí no de vento em popa e eu tô gostando muito, muito. Eu já tinha feito essa experiência antes, gostei. Mas elas morreram. Mas agora não. Como eu vou cuidar de pertinho, né? Elas vão evoluir, com fé em Deus. Essa daqui é a minha L9. Linda. Ô, shib maruco, né? Tem muitas pessoas que chamam de shib maruco também. Tá linda. Olha aí, até caiu ali. Porque tem dias que está aberto. Eu fico aqui admirando essas plantas todos os dias. Essa aqui é a que eu te falei. Que se chama mana rosa. Ô, L4. Olha só. O tanto que é linda. Tem gente que fala, é a Miss Vietnã? Não, não é. Porque no vídeo, eu acho que no vídeo anterior, eu mostrei a diferença, né? É da L4 e da Miss Vietnã. Essa aqui é a Egg Hall perfumada. Consegui polonizar ela também, que está linda aqui. Esse amarelo lindo aqui, que vocês estão vendo, é a minha Yellow Masterpiece. Deixa eu... Olha só. É a minha Yellow Masterpiece perfumada também. Esse cantinho aqui é o cantinho das perfumadas, gente. Eu deixo aqui, porque esse cantinho é especial. Ele é lindo, lindo, lindo. Depois eu quero mostrar para vocês um pouco do replantio das minhas bebezinhas, né? Que hora que é o tempo de você estar fazendo aí o replantio das suas rosas do deserto. Essa aqui é a minha rosa do deserto Maísa, que eu fiz uns enxertos aí, que já foram todos vendidos também. E está crescendo aí lindamente. Mas nessa época de chuva, não é bom você ficar fazendo poda na sua rosa do deserto, né, gente? Mas se fazer a poda, lembre-se, não passe canela, e sim cola mesmo, para selar o ferimento na sua rosa do deserto, tá bom? Porque nessa época de chuva aqui no Goiás, é perigoso muito, assim, a sua planta dá apodrecimento, né? Por hoje é só. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês pelo carinho de sempre, né? E tudo que eu puder passar para vocês, coisas que vocês querem saber, pode fazer a pergunta aí, pede para me mostrar num vídeo, tá? Que eu faço um vídeo sim, mostrando para vocês a diferença de uma, da outra, tipos de adubo que eu uso nas minhas rosas do deserto, sobre substrato, replantio e tudo mais. Eu gosto sempre de estar ajudando vocês, e o que eu não sei, eu tenho certeza que cada um de vocês vai deixar comentários aí também, me ajudando, né? Porque eu sempre faço perguntas, qual é o nome dessa, qual é o nome da outra, o que eu devo fazer assim? E a gente é uma grande família, que um ajuda o outro, né? Muitíssimo obrigado, beijo, fiquem todos com Deus, galera. E tchau, tchau.